Calma aí, você não leu errado o título. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre ovo. Quê? Mas não o ovo de plástico. Plástico puro. Aí tá passando o carro do ovo, vem agora. O ovo chegou! O ovo chegou! Vamos falar hoje de um ovo que está causando o maior rebuliço aqui na internet. Porque ele finalmente se tornou a foto mais curtida do mundo. Não, 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 não. Não é possível isso. Quero saber por que tem tanta gente curtindo o ovo assim? Não. Então fica aí, porque depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinha. Já dá aquela conferida se você está inscrito no canal, ativa o chininho para receber os próximos vídeos. Verifica a porra da chininha! Se você tem alguma sugestão e quer me mandar, pode me enviar lá no Instagram, E do isto, vamos entender melhor essa história do ovo. Tem ovo de pato, tem ovo de fito. Se tem uma coisa que eu posso afirmar com a mais absoluta certeza, é de que nada é capaz de unir mais a internet inteira do que se for em nome da zoeira. Se o objetivo é trolar alguém, aí você pode contar com o apoio da internet toda. Nessas horas, não existem distinções políticas. Você pode ser esquerdista, direitista, centrista, tanto faz. O que vale é a zoeira. Quem aí não se lembra, por exemplo, do Cid, do blog Não Salvo, quando ele uniu a internet toda para trolar a cantora Anitta? Nessa ocasião, a cantora Anitta tinha pedido para os seus seguidores comentarem a hashtag Ben, mais a sigla do Estado, em que eles queriam que ela fosse fazer algum show. A regra era bem simples, a sigla que tivesse mais hashtags iria vencer. E o Cid, que por sua vez já é véio de guerra aqui na internet, que gosta de trolar todo mundo, lançou uma campanha pedindo para a galera comentar a hashtag BangAC. Ou seja, a galera iria comentar em peso a sigla do Acre. Tô lascado. E sim, galera, o Acre existe. Vamos mandar ela para um lugar diferente, né? Fora dessa ponte, tá? E tentamos mandar ela para o Acre. Você manja da zoeira, hein? E é claro, nós não poderíamos pensar em algum resultado diferente. A internet toda entrou na zoeira, e a sigla do Acre ganhou disparado das demais siglas. É, virou trend topics mundial. Bom, no final das contas, a Anitta não foi fazer show no Acre porcaria nenhuma. Pô, sacanagem. Mas isso serviu para mostrar de que quando a internet quer trolar alguém, ninguém é capaz de segurar essa força. E por que eu estou falando tudo isso? É claro que é para alongar um pouquinho o vídeo também e conseguir os 10 minutos. O miserável é um gênio! Porém, não deixa de ser interessante, tem um pouco a ver também com esse caso do ovo. Vocês vão entender a história, que é um pouco parecido. Como achei, Marcelo, o que tem a ver o ovo com a Anitta? Se fosse o ovo com o Pablo Vittar, eu até entenderia. Bom, para nós conhecermos a história do ovo mais curtido do mundo, antes a gente tem que conhecer a história de uma mulher. E o nome dessa mulher é Kylie Jenner. E ela é uma socialite americana, tem uma linha de maquiagem própria, e é a modelo mais nova das irmãs Kardashians. E participou, é claro, do reality show chamado Keeping Up With The Kardashians, que era um reality show que mostrava o dia a dia das meninas e todo aquele blá blá blá. E o que acontece é que tudo que tem Kim Kardashian no meio tem uma fanbase enorme. Consequentemente, essas mulheres que participaram do reality show também possuem uma fanbase enorme. E é claro, um dos nomes mais conhecidos dessa galera aí é a Kylie Jenner. Para vocês terem ideia, o Instagram dela possui mais de 124 milhões de seguidores. E o Twitter com mais de 26 milhões. É gente pra caramba, galera. Eu não fazia ideia de que esse pessoal aí era tão famoso. Eu também. Pois bem, no dia 6 de fevereiro de 2018, a Kylie postou essa foto aqui no seu Instagram. A imagem mostra a mãozinha da filhinha dela que tinha acabado de nascer. E era, até alguns dias atrás, a foto mais curtida do Instagram, com mais de 18 milhões de curtidas. Caraca. Seu reinado durou quase um ano, quando foi desbancado pela foto de um ovo. Ah, eu tô passada, chocada. Isso mesmo, você não escutou errado. A foto de um ovo é a foto mais curtida do Instagram. Meu Deus. E o pior, isso tudo em alguns dias de postagem. Se você tinha alguma dúvida de que a galera da internet é da zoeira, eu acho que a sua dúvida acaba aqui. Um perfil no Instagram chamado World Record Egg, que foi criado somente com um único objetivo. O de bater o recorde mantido até então pela foto de Kylie e ser a foto mais curtida do Instagram. E olha só como esse ovo aí é famosão, né? Tem até o perfil verificado. Eu me sinto foda. O perfil tem cerca de 6 milhões de seguidores e até então só uma única postagem, que é a foto do ovo, é claro. E na descrição da foto do ovo, ele convoca a internet toda para participar dessa missão. Abre aspas. Vamos criar um recorde juntos e ter a foto mais curtida do Instagram. Vamos vencer o recorde atual, mantido por Kylie Jenner. 18 milhões. Nós vamos conseguir. E a postagem foi publicada no dia 4 de janeiro desse ano, ou seja, não faz nem um mês. No dia 13 de janeiro, mais ou menos, a foto do ovo superou as 18 milhões de curtidas que a foto da Kylie tinha. E acreditem, se quiser, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a foto do ovo já passa de 43 fucking milhões de curtidas. Porra, tudo isso? Mano, pra bater esse recorde aí vai ser difícil, hein? Quer dizer, às vezes não. E é claro, galera, nós não podemos ficar de fora dessa zoeira. Então entrem em seus Instagrams e me seguem lá primeiro, é claro, né? Arroba Freitas Marcelo 93. E depois que me seguir, vai lá no perfil do World Record Egg e dê a sua contribuição. Curte lá a foto também. E vamos nos distanciar ainda mais do antigo recorde. E missão dada é missão cumprida. Cumprida! Depois que Kylie ficou sabendo que a foto de um ovo tinha superado o recorde da foto dela como a mais curtida no Instagram, ela decidiu entrar na brincadeira e gravou um vídeo no dia 14 de janeiro mostrando toda a sua indignação. Na descrição do vídeo está escrito algo como Toma essa, pequeno ovo. E no vídeo ela pega o ovo e sem nenhum remorso quebra o coitadinho e joga no meio do asfalto quente. Ok, galera. Primeiro vamos sentir o ovo. É muito quente? Ok. Bom, é claro que essa notícia repercutiu o mundo inteiro, porque não deixa de ser um fato curioso você pensar que a foto de um ovo é a mais curtida do Instagram. E logo depois que o ovo bateu o recorde da Kardashian, diversos portais de notícia noticiaram o ocorrido. Por exemplo, o canal Tete, com a seguinte manchete. Kylie Jenner perde recorde de foto mais curtida no Instagram para um ovo. E acreditem, se quiser, foi noticiado até pela Band. Olha, Kylie Jenner perdeu oficialmente o título da foto mais curtida no Instagram. Sabe pra quem que ela perdeu? Pra quem? Pra um ovo. Sem contar diversos programas e TVs lá nos Estados Unidos que também noticiaram o que aconteceu. A foto de um ovo se tornou o posto mais gostado no Instagram, com mais de 30 milhões de likes. Parece louco, mas espere até ver o ovo. E até o PewDiePie, que é o maior youtuber do mundo, fez um vídeo comentando o assunto. E depois que o ovo bateu o recorde de curtida no Instagram, ele vem postando alguns stories. Normalmente, alguns memes que a galera faz e envia pra eles. É claro que numa ocasião especial dessa não poderiam faltar memes. E vocês acham que iam parar só nos memes? É claro que não. Claro que sim! Como esses caras são uns capitalistas malvadões, o perfil do ovo já anunciou que vão abrir uma loja para vender os produtos do ovo. Como camisetas, bonés, chaveiros, canecas, enfim. Por enquanto, eles só possuem na loja deles dois produtos, que são duas camisetas. Uma preta e a outra branca, com a escrita Eu Curti o Ovo. E as camisetas custam cada uma 15 euros. E convertendo pra reais, dá mais ou menos uns 2 milhões de reais. Acertou! Galera, e agora abrindo um parênteses aqui, eu vejo muita gente falando. Ah, o brasileiro só gosta de zoeira. O brasileiro só gosta de coisas fúteis. Mas essa foto do ovo aí é uma prova de que no mundo inteiro a galera gosta de zoeira e de memes. E essas coisas, é claro, não agregam muito na vida das pessoas. Ou particularmente quase nada. Mas a questão não é agregar um conhecimento profundo na vida das pessoas. E sim, entreter. Então para de ser o chatão da galera que fica resmungando o tempo todo. Até mesmo porque se você fosse tão intelectual assim, que só consome conteúdos que vão agregar conhecimento na sua vida, o que diabos você tá fazendo nesse vídeo até agora? Ih, rapaz... Bom, mas e aí? Você já conhecia essa história do ovo mais curtido do mundo? Conhecia essa menina aí, a Kylie Jenner? E a família Kardashian? Conhecia também? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que você pode me mandar sugestões de vídeos lá no Instagram, ArrobaFreitasMarcelo93 Se quiser ter um contato um pouquinho mais direto comigo, consigo responder melhor vocês lá no Twitter, ArrobaFreitasMarcelo9 Lá tem pouca gente me seguindo, então é um pouco mais fácil eu conversar com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Galera, antes da gente terminar aqui, eu me senti no dever de divulgar uma campanha que o Maurício Meirelles está fazendo lá no Instagram dele. E ele está sendo bem ousado, querendo passar a foto do ovo em curtidas. Eu particularmente não acho que ele vai conseguir. Mas eu vou fazer a minha parte aqui. Ele postou lá no Instagram dele a foto de uma mandioca. Então quem quiser dar uma moral é só ir no Instagram do Maurício Meirelles e curtir a foto da mandioca. E vamos todos saudar a mandioca. Eu estou saudando a mandioca.